É muito possível durante os primeiros meses uma importante viagem à Ásia. Essa é uma das consequências secretas em que não se tomaram quaisquer resoluções finais e ambas chegaram igualmente. Ainda um comarim de agonia onde eu sou um copo de água ardente francesa e tu uma gaivota que passa renta ao barco que me leva. Eu sou uma coisa qualquer. Eu sou uma qualquer coisa. Sou uma qualquer coisa, eu. Uma qualquer coisa eu sou. Qualquer coisa eu sou uma. Qualquer coisa eu sou uma qualquer. Eu não sou uma coisa qualquer. Eu sou uma cidade. Eu sou Zanoni, Bolvar-Liton. Eu sou uma errata. Onde está a minha vida deve-se ver a nossa vida. Onde está Deus deve-se ver o diabo. Onde está o amor deve-se ver o grande amor mágico, o amor meu. Onde estou eu deve-se ver o diabo. Onde está o diabo deve-se ver o diabo. Onde estão os lábios da nossa vida há uma porta secreta, minúscula. O amor. Meu amor. Onde está o diabo deve-se ver com o diabo. Obrigado.